Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, vamos falar sobre progressão geométrica. Dando sequência ao estudo de sequências numéricas, que nós começamos lá no estudo da progressão aritmética, temos agora um outro tipo de sequência numérica, que é chamado de progressão geométrica. Então, vamos entender qual é o formato, qual é a lei de formação que rege a progressão geométrica. Tranquilo? Vem comigo, galera, bola pra frente. Vamos lá falar sobre progressão geométrica. O que nós vamos abordar na aula de hoje, professor? Na aula de hoje, nós vamos, além de conceituar o que é uma progressão geométrica, nós vamos falar sobre como que se determina uma razão de uma progressão geométrica, o que é o termo geral e como que se determina um termo geral de uma progressão, qual a condição de existência de uma progressão geométrica, como que se calcula a soma dos termos de uma progressão geométrica, e, obviamente, como sempre a gente faz, ao término, encerraremos aí com alguns exercícios propostos por algumas bancas. Tranquilo? Beleza? Então, vamos dar o pontapé inicial aí, obviamente, conceituando progressão geométrica. Então, antes de mais nada, a gente precisa saber o que é isso. Estamos falando de sequência numérica, portanto, uma sequência de números. São números que se encontram dispostos, de forma sequencial, obedecendo uma lei de formação. Então, a lei que determina a formação desses números, ou seja, que constitui, que caracteriza qual ou quais são os números da sequência, é chamada de lei de formação. E, dependendo da lei de formação, essa sequência pode ser chamada de progressão geométrica. Em que situação, professor, eu estou diante de uma sequência de números que obedece à lei de formação de uma progressão geométrica? Veja bem, nós vamos dar duas definições aqui. Então, nós podemos dizer que PG é uma sequência de números não nulos, na qual, primeira definição, a partir do segundo termo, a partir do segundo termo, o quociente da divisão, o que é quociente, professor? É o resultado da divisão. O quociente da divisão de cada termo, pelo seu precedente, ou seja, pelo que vem antes dele, é constante. Então, eu tenho o primeiro elemento da sequência é chamado de primeiro termo. O segundo elemento, segundo termo. Terceiro elemento, terceiro termo. E assim por diante. Então, a posição do elemento é caracterizada como termo. É um termo que se localiza naquela posição. O primeiro elemento, primeiro termo, segundo termo, terceiro e assim vai. Beleza. O que ocorre nessa primeira definição é que se você pegar um termo a partir do segundo e dividir pelo que vem antes dele, pelo que precede, pelo que vem antes, o valor dessa divisão, o resultado dessa divisão é sempre o mesmo. Se você dividir o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, o vigésimo pelo décimo nono, o sextagésimo pelo quinquagésimo nono, não importa. Qualquer termo que você pegar e dividir pelo que vier antes dele, o resultado será sempre o mesmo. Por isso que na definição ele chama de constante. O resultado é constante. Beleza. Outra definição que nós podemos dar para uma progressão geométrica seria o seguinte. Cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente. Ainda me perguntaram, professor, mas por que exceto o primeiro? Sempre fala exceto o primeiro. Porque o primeiro não tem nenhum valor que precede ele. O precedente é o que vem antes. Como ele é o primeiro, não tem nenhum que vem antes dele. Por isso que exceto o primeiro. é igual ao anterior, ao precedente, ou seja, ao valor anterior, multiplicado por uma constante. Observe que o valor que multiplica é sempre o mesmo. Por isso constante. Então, em outras palavras, o segundo termo é igual ao primeiro multiplicado por uma constante. O terceiro é igual ao segundo multiplicado por uma constante. O quarto é igual ao terceiro multiplicado por uma constante. O vigésimo é igual ao décimo nono multiplicado por uma constante. O trigésimo é igual ao vigésimo nono multiplicado por uma constante. É sempre assim. O anterior multiplicado por uma constante. Então, observe que eu dei duas linhas de definição para a progressão geométrica. Uma utilizando como parâmetro a divisão. Outra utilizando como parâmetro a multiplicação. Então, você pode entender que é a divisão entre um termo e o seu anterior é uma constante. O quociente, o resultado, é constante. Ou que cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Bom, o que tem em comum estas duas definições, galera? O que elas têm em comum é a palavra constante. Na primeira, o resultado da divisão é uma constante. na segunda definição, o valor que multiplica é uma constante. Então, eu tenho uma divisão constante, um quociente constante, e eu tenho um fator constante, que é o elemento que vai multiplicar. Essa constante, ela é caracterizada, ela recebe um nome específico. Ela é chamada de razão da progressão geométrica. Então, esse quociente, ou o fator, no caso da multiplicação, é chamado de razão. E aí, um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, é o símbolo que nós vamos utilizar para representar a razão. Quando nós estávamos estudando a progressão aritmética, nós usamos a letra R para representar a razão. No estudo da progressão geométrica, nós não iremos utilizar a letra R, nós vamos usar a letra Q. O Q é minúsculo, ok? Expresso na forma minúscula. É essa letra Q que nós vamos usar para representar a razão de uma progressão geométrica. Tranquilo? Belezinha. Já sabemos o que é uma progressão. Vamos agora verificar como que nós fazemos para encontrar uma razão ou a razão de uma progressão geométrica. Vou pegar aqui um exemplo. 5, 10, 20, 40, 80. Eu tenho uma progressão geométrica aqui. É uma sequência de números. Qual é a razão dessa progressão? Bom, basta eu pensar assim. Na sequência, qualquer número dividido pelo anterior é a razão. Então, se eu pegar o segundo termo, que é 10, e dividir pelo que vem antes dele, que é o 5, 10 dividido por 5 vai dar 2. 20 dividido por 10 dá 2. 40 dividido por 20 dá 2. 80 dividido por 40 dá 2. Observem que qualquer termo dividido pelo anterior dá sempre o mesmo resultado. Então, estou diante de uma progressão geométrica, cuja razão vale 2. Tranquilo? Ah, professor, é só fazer essa divisão? Sim, só fazer essa divisão. Divide pelo que vem antes, nós encontramos a razão da progressão. Um outro exemplo. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Professor, isso aí é uma progressão? Sim. Se nós verificarmos, é uma progressão na qual a razão é igual a 1. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Então, pode ser encarado como uma razão? Sim. E é uma razão 1, porque o fator é o número 1. Esse caso também pode ser encarado como uma progressão aritmética. Nós dissemos isso na progressão aritmética, cuja razão é nula, ou seja, zero. Então, pode ser encarado tanto quanto PA, quanto PG. Ok? Progressão aritmética e geométrica. Mas como estamos falando de progressão geométrica, nós vamos enxergar isso como progressão geométrica de razão 1. Outro. 27, 9, 3, 1 terço, 1 nono. Observem que essa sequência numérica está diminuindo, está em ordem decrescente. Quando eu tenho uma progressão em ordem decrescente, é porque a minha razão é fracionária, ou é um valor localizado entre 0 e 1. Ok? Então, é uma razão, nesse caso aqui, 1 terço, porque ela vai ser uma razão maior que 0 e menor que 1. A razão não pode ser nula. Ela não pode ser nula. Mas ela pode estar compreendida entre 0 e 1. Então, quando ela estiver compreendida entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1, eu vou ter uma fração desse tipo assim. E aí, nesse caso, a sequência numérica vai diminuindo. Diminuindo. Por que ela diminui? Porque o denominador da fração é maior que o numerador. Se ele é maior, quando eu efetuar o produto, vai acabar diminuindo o número, porque o número que multiplica é menor do que o que divide. porque eu multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. 1 terço quer dizer vezes 1 dividido por 3. Então, como o elemento que divide é maior que o que multiplica, o meu resultado tende a diminuir. Por isso, eu tenho uma sequência decrescente. Então, repito, vou ter uma sequência decrescente toda vez que a minha razão for um valor compreendido entre 0 e 1. e posso ter também uma sequência alternante. O que é a sequência alternante? Observe que eu tenho hora valor positivo, hora valor negativo. Positivo, negativo. Positivo, o próximo é negativo. Por isso que ela é chamada de alternante. Então, hora vai ser mais, hora vai ser menos. Quando que isso ocorre, professor? Isso ocorre toda vez que eu tiver uma razão negativa. Então, se a minha razão for negativa, a minha sequência de progressão vai ser chamada de alternante. Olha aqui, a razão é menos 3. Porque o que acontece quando eu multiplico por um número negativo? A multiplicação por um número negativo implica em mudança de sinal. se eu multiplico um positivo por um negativo, a resposta é negativa. Se eu multiplico um negativo por outro negativo, a resposta fica positiva. Então, hora ele vai ser mais, hora ele vai ser menos. Então, por isso que ela é chamada de alternante. Então, vamos lá. Fazendo aqui um repeteco da classificação da progressão geométrica. Então, com base nesses conceitos que eu acabei de passar, nós podemos classificar uma progressão geométrica de quatro formas com relação à sua estruturação. Eu posso ter uma razão, uma progressão crescente. Quando que ela é crescente, professor? Ela será crescente toda vez que a razão for um valor maior que um. Maior que um. Não pode ser um. Tem que ser maior que um. Se eu tiver uma razão maior que um, a minha PG vai ser chamada de crescente. Toda vez que eu tiver uma razão igual a um, que é esse segundo caso aqui, eu vou ter uma progressão constante. Observem que os termos dessa progressão não se alteram. É sempre o mesmo. Por isso que ela é chamada de constante. Quando eu tiver uma razão compreendida entre zero e um, ou seja, maior que zero e menor que um, que é esse exemplo, terceiro exemplo que eu dei aqui, nós vamos ter uma progressão decrescente. Ela vai ser decrescente. Os valores da sequência vão se diminuindo. E, por último, quando eu tiver uma razão menor que zero, ou seja, negativa, que é esse último caso, a minha progressão vai ser chamada de alternante. Então, está aqui. Crescente, constante, decrescente e alternante. Tranquilinho, gente? Beleza? Bom, show de bola. Então, eu já sei o que é uma progressão geométrica, já sei como se determina a razão e sei como se classifica uma progressão geométrica. Bola para frente. Vamos falar de termo geral. Professor, o que é isso? Eu disse para vocês que os elementos de uma progressão recebem o nome dependendo da posição que ele ocupa. Então, o elemento que aparece em primeiro é chamado de primeiro termo. Logo na sequência, o próximo elemento que aparece na posição dois é chamado de segundo termo. O termo que aparece na posição três, terceiro termo. O termo que aparece na posição quatro, quarto termo. Na posição cinco, quinto termo e assim sucessivamente. Beleza? O termo que aparece na posição vinte, ele é chamado de vigésimo termo. O termo que aparece na posição sem professor, ele é chamado de centésimo termo. Tranquilo? Ficou claro isso? Belezinha. Bom, agora que eu sei que o nome do termo é de acordo com a posição que ele ocupa, eu posso falar do que é termo geral. Termo geral é o nome que se dá a um termo específico, a um termo que eu desejo descobrir. Então, se eu quero encontrar, por exemplo, o trigésimo termo, quem vai ser o meu termo geral? Vai ser o trigésimo termo. Então, termo geral é o termo que eu desejo encontrar. Esse vai ser o geral. Ah, eu quero encontrar o termo na posição cento e cinquenta. Então, o centésimo quinquagésimo termo vai ser o termo geral. Tranquilo? É assim que eu represento um termo geral. Aquele cara que eu quero descobrir quem ele é. Ah, professor, eu quero descobrir o milésimo. Então, o termo geral é o termo mil que está na posição mil. Esse é o termo geral. Beleza? Bom, de acordo com a definição de progressão geométrica, nós aprendemos o seguinte. Que cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Beleza? Então, eu posso dizer que o meu segundo termo é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão. Esse é o conceito, o segundo conceito de progressão geométrica. qualquer termo a partir do segundo é igual ao seu precedente, que é o anterior, multiplicado por uma constante. Então, o segundo é igual ao primeiro multiplicado pela constante, que é a razão que nós usamos a letra Q para representar. Beleza? Então, eu posso escrever isso daqui. Partindo desse princípio, já que A2 é igual a A1 vezes Q, quem seria o meu A3? O meu A3 vai ser igual ao segundo, que é o precedente, o que vem antes, multiplicado pela constante, pelo Q. Mas, espera aí, nós acabamos de ver aqui que o segundo é igual ao primeiro vezes Q e o terceiro é igual ao segundo vezes Q. Substituindo um no outro, eu terei o seguinte. Bom, então, no lugar do A2, eu vou colocar A1 vezes Q. Olha aqui, A1 vezes Q. isso aqui eu estou substituindo o meu A2. No lugar do A2, porque era A2 vezes Q, eu estou colocando o resultado do A2, que é A1 vezes Q. Aí, vezes Q, vezes Q. O que ocorre aqui é que eu tenho Q vezes Q. E isso nós já aprendemos lá no estudo da potenciação. Quando eu tenho multiplicação de potências com bases iguais, o que diz a regra é de potenciação? Na multiplicação de potência com regras iguais, eu conservo a base e somos expoentes. Qual é o expoente desse Q? Quando não aparece nada, é 1. Quando não aparece nada, é 1. Então, eu tenho Q elevado a 1 vezes Q elevado a 1. Conserva a base, que é o Q, e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Conclusão, eu posso representar assim, o terceiro termo é igual ao primeiro vezes a razão elevado a 2. Tranquilo? Beleza. Vamos falar do quarto termo agora. Partindo da mesma lógica, que cada termo é igual ao termo anterior multiplicado pela razão, o terceiro é o segundo vezes a razão, quem vai ser o quarto? Vai ser o terceiro vezes a razão. correto? Então, o quarto termo é igual ao terceiro termo vezes a razão. Beleza. Só que o terceiro termo, nós já acabamos de descobrir aqui, quanto que ele vale. Ele é igual ao primeiro vezes a razão elevado a 2. Então, o que eu vou fazer agora é substituir. No lugar desse A3, eu vou colocar quem? O primeiro vezes a razão elevado a 2. vai ficar bem assim. Olha aqui. Primeiro termo vezes a razão elevado a 2. Substituir ele aqui. No lugar do A3, A1 vezes Q². Só que isso daqui está multiplicando por Q. Então, continua vezes Q. Agora, eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais. Q elevado a 2 vezes Q. Mais uma vez, a regra de potência diz, conserva-se a base e soma os expoentes. Q elevado a 2 vezes Q elevado a 1. 2 mais 1, 3. Conclusão, quem é o quarto termo? É o primeiro vezes a razão elevado a terceira. Galera, daqui para frente já dá para a gente entender a lógica. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Preste atenção quem era o A2. Olha só. A2. Ele era igual a A1, ou seja, o primeiro, vezes o Q, tá? Elevado a quanto? Elevado a 1. E era o A2. e o Q era elevado a 1. Qual a relação que existe entre o expoente do Q e o número que indica a posição do A aqui? É uma unidade a menos. Prestou atenção nisso? Aqui é A2, aqui é Q elevado a 1. 2, 1. O que aconteceu quando nós falamos do terceiro, do A3? A3. Q elevado a 2. Observem, uma unidade a menos. Q elevado a 2. E o terceiro termo. Olha aqui o quarto termo. A4. Q elevado a 3. O A1 continua na mesma posição dele. O que mudou? Foi só o expoente do Q. Ele é uma unidade a menos do que o indicado aqui. A4, Q elevado a 3. A3, Q elevado a 2. Ah, professor, partindo dessa lógica, eu posso dizer, por exemplo, que o A5 é igual a A1 vezes Q elevado a 4? Exatamente. Se é na posição 5, o expoente da razão vai ser uma unidade a menos 4. Se eu tenho A10, como que eu posso escrever isso daqui, professor? Eu escrevo como sendo o primeiro vezes Q elevado a 9. Está ligado aí, gente? Sempre assim, professor. Eu tenho a posição do elemento e o expoente vai ser sempre uma unidade a menos. Se for um termo na 35ª posição, A35, quem vai ser esse camarada? Vai ser o primeiro vezes a razão elevado a quanto? 35, aqui vai ficar 34. Beleza, gente? Viu como é simplesinho? Você pode e deve saber escrever qualquer termo da progressão. Então, repito, qualquer termo da progressão pode ser escrito em função do primeiro e da razão. Professor, eu quero escrever o 28º termo. Então, eu quero escrever o A28. Certo? É o termo localizado na 28ª posição. Quem vai ser esse camarada? Vai ser o primeiro multiplicado por quem? Pela razão elevado a quanto? É 28, aqui vai ficar 27. Tranquilo, gente? Belezinha? Viu como é simples escrever qualquer termo da progressão? Beleza, professor, captei isso. Então, vamos generalizar. O que é generalizar? É encontrar uma equação que represente isso. Uma equação na qual eu posso descobrir qualquer elemento dessa progressão. Então, generalizando, nós temos o seguinte, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, que é chamada de fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. O AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo, N é a quantidade de termos, e o Q é a razão. Certo? veja bem, o mesmo valor que vai aqui é o mesmo valor que vai aqui. Por isso que é N menos 1. Se aqui é 20, 20 menos 1, 19. Se aqui é 48, 48 menos 1, 47. Por isso que fica sempre uma unidade a menos. Por isso a forma de representar N menos 1. Tranquilo? lembrando que esse N junto com a letra A vai indicar a posição desse elemento. E lembram que eu disse quem é o termo geral de uma progressão? Uma progressão pode ter vários termos gerais, professor? Pode, galera. Porque o termo geral não é um valor único. O termo geral é um valor determinado, um valor que se pretende encontrar. Então ele pode assumir várias posições diferentes. Então o próprio exercício vai fazer esse indicativo. Determine o 35º termo. Então quem é meu termo geral? O 35º termo. Se ele disser assim, o 60º termo de uma PG é 250. Quem é o termo geral? O 60º termo, o termo 60. Quanto que ele vale? 250. O exercício disse isso. Mas ele pode te dar um e pedir para encontrar outro? Pode. Nesse exemplo, ele poderia dizer que o 60º termo é 250. Aí ele fala bem assim, determine o centésimo termo. Ele te deu um e quer saber o outro. Bom, então você vai usar uma equação, porque essa informação que ele deu vai servir para encontrar os termos necessários para você encontrar o centésimo termo. Para encontrar qualquer termo da progressão, eu preciso saber duas coisas, o primeiro termo e a razão. Se você não souber o primeiro nem a razão, você não consegue encontrar um termo específico. por isso que quando ele te dá uma informação e pede outra, a primeira informação é para ajudar você a buscar esses valores, seja o primeiro, seja a razão. E aí depois que você descobrir esses dois valores, você encontra qualquer outro termo através da fórmula do termo geral. Belezinha? Bom, vamos aplicar então essa fórmula, vamos ver como ela pode nos ajudar na prática. Um exemplo aqui. determine o número de termos da PG. Veja bem, gente, nós precisamos saber a nomenclatura usada para cada elemento da equação, da fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é, vou colocá-la aqui no meio, AN é igual a A1 mais, mais não, vezes Q elevado a N menos 1. esta é a fórmula do termo geral. A1 primeiro termo da equação, o Q é a razão, o N é a quantidade de termos, e o AN é um termo específico, é o termo que se quer saber, ou o último termo da sequência. Beleza? Bom, quem eu conheço aqui? Eu conheço o primeiro termo? Conheço. Quem é o primeiro termo? O 3, olha aqui, primeiro termo da sequência, 3. Eu conheço a razão? Conheço. O que é a razão? É um termo dividido pelo que vem antes dele, a partir do segundo, olha aqui, 6 dividido por 3, quanto que dá? 2. Então, a minha razão vale 2. É só dividir um termo pelo que vem antes dele. Morreu, fechou. E o meu AN? O meu AN é o último termo dessa sequência. Ou ele é um termo específico, ou ele é o último termo. E eu conheço, olha só, 768. Então, meu AN vale 768. Fechou, galera. Agora, para nós encontrarmos o número de termos, é só substituir aqui. Vai ficar assim, AN 768 igual ao primeiro, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a N-1. Daqui para frente, galera, é pura álgebra. O que diz a aritmética na hora de resolver ou encontrar o valor de uma determinada variável? Eu tenho que isolar essa variável. Então, os elementos que contêm essa variável ficam de um lado da igualdade. Os outros elementos eu transfiro para o outro lado. E aquela regra, trocou de lado, troca o sinal. Está multiplicando, passa dividindo. Está dividindo, passa multiplicando. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho que passar o 3 para o lado de cá. O 3 está multiplicando, então, ele passa dividindo. 768 dividido por 3. Isso é igual a 2 elevado a N-1. 768 dividido por 3, galera, vai dar 256 igual a 2 elevado a N-1. E agora, professor, o que eu faço? Bom, galera, daqui para frente, eu estou diante de uma equação exponencial. O que é uma equação exponencial, professor? É uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, na qual eu tenho uma variável no expoente. Olha só o termo desconhecido, o N. Ele é expoente do 2. É 2 elevado a N-1. E aí, eu tenho que seguir o conjunto de regulamentos sobre equação exponencial. E aí, como que eu resolvo uma equação exponencial? Então, eu recomendo, se você tem dúvida nisso, assistir a aula sobre equação exponencial. Lá, nós explicamos de forma bem detalhada como se faz esse procedimento. Mas, a grosso modo, é o seguinte, para resolver uma equação exponencial, é necessário que eu tenha a mesma base de ambos os lados. Do lado de lá é base 2, do lado de cá é 256. Então, eu tenho que transformar a maior base na menor. como que eu faço isso? Simplificando. Então, eu vou pegar aqui, 256 e vou decompor ele em fatores primos. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Chegou em 1, para. Para. Agora, é só contar quantas vezes eu tive que fazer esse processo de simplificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 2 elevado a 8. conclusão, o 256 decomposto em fatores primos é igual a 2 elevado a 8. Então, no lugar do 256, eu vou colocar 2 elevado a 8. Porque 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, dá exatamente o 256. Como eu tenho 2 de um lado e 2 do outro, 2 elevado a 8 e 2 elevado a n menos 1, eu posso fazer a simplificação das bases e o que eu faço com o expoente? Eu vou igualar 8 igual a n menos 1. Se 8 é igual a n menos 1, menos 1 vai para o outro lado, vai somando, 8 mais 1 é igual a n, portanto, n é igual a 9. Conclusão, quantos termos tem essa progressão? 9 termos, o meu n vale 9. Beleza? Era essa a proposta, encontrar a quantidade de termos. Belezinha? A progressão geométrica, gente, ela vira e mexe, vai precisar realmente de outros conhecimentos matemáticos. Principalmente da equação exponencial, quando eu precisar encontrar a quantidade de termos. Bem tranquilo, e pode preparar o lombo aí, que você tem que dominar a equação exponencial aqui. Vamos para um outro exemplo. Em uma escola com 512 alunos, um aluno apareceu com o vírus do sarampo. Se esse aluno permanecesse na escola, o vírus se propagaria da seguinte forma. No primeiro dia, um aluno estaria contaminado. No segundo dia, dois alunos estariam contaminados. No terceiro dia, quatro alunos estariam contaminados. E assim sucessivamente. A diretora dispensou o aluno contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 512 alunos teriam sarampo no... Aí aqui, as alternativas de dias. Após quantos dias todos os alunos estariam contaminados. Então, veja bem. Vamos tentar organizar isso aqui, colocando isso como uma sequência numérica, de acordo com as informações que nós temos. Veja bem. eu tenho que no primeiro dia, uma pessoa vai ser contaminada. No segundo dia, duas pessoas serão contaminadas. Isso de acordo com o texto. No terceiro dia, quatro pessoas estarão contaminadas. E assim sucessivamente, até que vai chegar num determinado momento que os 512 alunos estarão contaminados. Todos os alunos. Então, vai chegar num momento que os 512 estarão contaminados. Certo? No primeiro dia, contaminou um. No segundo, passou para dois contaminados. No terceiro, passou para quatro contaminados. E assim vai, até que vai chegar um determinado momento que todos estarão contaminados. Ou seja, os 512. 12. Observem essa sequência numérica. Ela é uma sequência numérica que obedece a lei de formação da progressão geométrica. Se nós observarmos bem, de 1 para 2, é 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui uma progressão geométrica cuja razão vale 2. Ela vai dobrando de um dia para o outro. No primeiro dia, 1. No segundo dia, dobra, vai 2. No terceiro dia, dobra para 4. No quarto dia, dobra, vai 8. E assim sucessivamente, até chegar nos 512. Quem é o primeiro termo dessa sequência? O primeiro termo é o 1. Quem é o último termo dessa sequência, gente? O último termo é o total de alunos, que é o 512. E a pergunta aqui é exatamente a seguinte. Quantos dias vai levar para isso ser consumado? Todos estarem contaminados. Em outras palavras, ele está querendo saber quantos termos vai ter essa sequência. Porque aqui é dias. Cada dia representa um termo. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 512. quantos dias terão-se passados? E isso é a mesma coisa que perguntar quantos termos tem essa sequência. Então, o objetivo nosso aqui é encontrar o valor do n. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio. a n é igual a a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. O meu a n é o último termo, que é o 512. 512 igual ao primeiro, que é 1, vezes a razão que é a 2 elevado a n menos 1. Tranquilo? Só substituir os valores que eu tenho na equação do termo geral. Aí, o 1 está multiplicando, passa dividindo. 512 dividido por 1, gente, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 512 mesmo. Igual a 2 elevado a n menos 1. Olha só, como eu tinha dito anteriormente, toda vez que eu tiver numa progressão geométrica que encontrar o número de termos, o n, eu vou cair em uma equação exponencial. E aqui, mais uma vez, eu tenho uma equação exponencial. Então, para resolver uma equação exponencial, eu tenho que usar da regra de equação exponencial. Eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. De um lado, a base é 2, do outro é 512. Bom, 2 não dá para escrever na base 512, porque é menor. Eu sempre pego o maior e escrevo na base que seja igual ou menor. Se não der para escrever na mesma base dele, eu tenho que encontrar uma base comum aos dois. Isso pode acontecer também. Isso a gente explica lá na aula de equação exponencial. Bom, mas aqui é possível fazer isso. Então, para resumir, eu vou dar a resposta aqui. 512 decomposto é 2 elevado a 9. Por que 2 elevado a 9, professor? Porque 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 9 vezes vai dar exatamente 512. Na dúvida, você pode fazer aquela paradinha da decomposição lá que eu fiz agora. Pega o 512, faz o traçozinho, começa dividindo por 2, aí vai dar 256, dá por 2, 128, dá por 2, e assim por diante. Você vai dividindo até chegar no 1. Depois você conta quantas vezes você repetiu esse processo. Você vai verificar que serão 9 vezes. Então, no lugar do 512, eu vou colocar 2 elevado a 9, igual a 2 elevado a n menos 1. Como eu tenho a mesma base de ambos os lados, que é 2, eu posso simplificar as bases. Conclusão, 9 é igual a n menos 1. n menos 1. Menos 1 vem para o outro lado, mais 1. E 9 mais 1? 10. Então, meu n é igual a 10. Conclusão, em quantos dias estarão todos os alunos contaminados no décimo dia. Belezinha? Tranquilo? Procurei fazer de forma bem calma, tranquila, para você entender o passo a passo disso daqui. Beleza? Observem que existe algum trabalho aritmético, às vezes, por conta da decomposição, que gasta um tempinho aí, mas assim, faz de forma concentrada, com tranquilidade, que você consegue resolver isso daqui. Eles são exercícios, a grande maioria deles são relativamente simples. Existem alguns casos que vão exigir uma habilidade aritmética mais apurada, mas a grande maioria é simples. Vamos falar de condição de existência de uma PG, de uma progressão. O que é condição de existência? O próprio nome já diz. condição de existência é um conjunto de prerrogativas que têm que serem observadas e que, se não for observado, se não ocorrer, se não for respeitado, aquela sequência não forma uma progressão. Certo? Então, a condição de existência de uma progressão diz o seguinte, que se você pegar qualquer termo dessa progressão, qualquer termo, e dividir pelo anterior, o quociente é uma constante, ou seja, o resultado é o mesmo. Se você dividir o segundo pelo primeiro, tem que dar o mesmo resultado que o terceiro pelo segundo, tem que dar o mesmo resultado que o quarto dividido pelo terceiro, tem que dar o mesmo resultado que o quinto dividido pelo quarto, enfim, qualquer termo que você dividir pelo anterior, tem que ser igual a um outro termo qualquer, também dividido pelo anterior. Então, você conhecendo dois termos sequenciais, o resultado da divisão entre eles tem que ser igual. Então, em outras palavras, gente, o segundo dividido pelo primeiro tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo, que tem que ser igual à própria razão, que é a constante da progressão geométrica. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo disso daqui. Determine o valor de x de modo que 1 mais x, 13 mais x e 49 mais x sejam termos consecutivos de 1PG. Então, eu dei aqui três termos. 1 mais x é o primeiro termo, 13 mais x é o segundo termo e 49 mais x é o terceiro termo. Ele quer saber qual é o valor de x para que esses três formem uma progressão geométrica. Como que nós vamos resolver isso, professor? Bom, da seguinte forma, estão aqui os três termos. Se isso aqui é uma progressão, a condição de existência tem que prevalecer. O que diz a condição de existência? A condição de existência diz o seguinte, eu sei quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, então, se eu dividir o segundo pelo primeiro, tem que dar o mesmo resultado que o terceiro dividido pelo segundo. Esta é a condição de existência. Beleza? Bom, então, vamos substituir. Quem é o segundo? 13 mais x. Quem é o primeiro? 1 mais x. Quem é o terceiro? 49 mais x. Então, substituindo esses valores aqui, eu vou ter o seguinte, está aqui, segundo, primeiro, o terceiro e o segundo. Essa é a condição de existência. Bom, gente, eu tenho aqui uma igualdade. 13 mais x dividido por 1 mais x é uma razão. 49 mais x dividido por 13 mais x é outra razão. E eu tenho, então, uma igualdade de razões. Se eu tenho uma igualdade de razão, eu tenho uma proporção. Se eu tenho uma proporção, eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, a multiplicação cruzada. esse vezes esse e esse vezes esse. Ao fazermos essa multiplicação, galera, nós vamos ter o seguinte, 13 mais x vezes 13 mais x é 13 mais x ao quadrado. Ele vezes ele mesmo, duas vezes. 1 mais x vezes 49 mais x. Tranquilo? Aqui eu tenho que fazer a distributiva, o chuveirinho. Ok? E agora, desenvolvendo esse produto, nós vamos ter o seguinte, 13 mais x vezes 13 mais x vai me dar isso aqui. 169 mais 26x mais x ao quadrado. Esse resultado aqui é o resultado da multiplicação de 13 mais x vezes 13 mais x. Você multiplica, vai chegar nesse valor. depois da igualdade, eu tenho 1 mais x vezes 49 mais x. Então, fazendo o chuveirinho aqui, você vai multiplicar 1 vezes 49, 49. 1 vezes x, x. x vezes 49, 49x. x vezes x, x ao quadrado. Viu aí? Eu faço a distributiva aqui. Ao fazer essa distributiva, eu encontrei esses valores. Agora, daqui para frente, gente, álgebra pura. Eu preciso determinar o valor de x. Portanto, eu vou isolar o x. Como que eu faço isso? Primeiro, eu elimino esse x ao quadrado, elimina esse x ao quadrado. Eles estão em lados separados, então, um subtrai o outro, um elimina o outro. aqui eu tenho 49 mais 1, 50x. Aqui eu tenho 26, está aqui. Agora, o que tem x vai para um lado, o que não tem x vai para o outro. Trocando de lado, eu terei 50 menos 26, 24. 169 menos 49, 120. Aí, o 24 está multiplicando, passo ele, dividindo. 120 dividido por 24, 5. Pronto, determinei o valor de x. e 5. Aqui, o exercício, pedi o valor de x. Ele poderia estar pedindo o valor dos três valores. Se ele quisesse saber os valores, aqui ia ficar 5 mais 1, 6. 5 mais 13, 18. E 5 mais 9, 54. Os números seriam 6, 18, e 54. Esses seriam os termos da progressão geométrica. Mas ele não quis saber, ele quis saber só o valor de x. Só estou adiantando, porque poderia pedir para mostrar qual era esta progressão. Tranquilo? Belezinha? Então, está aí, gente. Essa condição de existência, e ela vai nos salvar em alguns momentos. Vamos lá? Vamos lá? Soma dos N primeiros termos de uma PG finita. Bom, uma progressão, ela pode ser finita ou infinita. Ela pode ter uma quantidade de termos determinada, no caso, finita, ou pode ter uma quantidade de termos indeterminada, nesse caso, infinita. Nós vamos estudar a soma dos termos da PG finita, que é a mais cobrada nos concursos públicos. Veja bem, o que é somar os termos de uma PG, gente? Somar os termos é pegar o primeiro, o valor dele, mais o valor do segundo, mais o valor do terceiro, mais o valor do quarto, mais o valor do quinto, sexto, sétimo, oitavo, e assim vai, quantos termos tiver. Vai somando um, mais o outro, mais o outro, aí mais o outro, aí mais o outro. Quando você somar todos, você tem a soma dos termos da PG. Professor, mas esse processo para sal, ele pode até ser aplicado se for uma progressão de poucos termos. Três, quatro, cinco, dez termos, ainda dá para fazer. Mas e se eu tiver uma progressão de cem termos, de mil termos? Para eu somar todos esses valores, vai me dar muito trabalho. Não que eu não consiga fazer, mas eu não terei o tempo necessário para fazer isso. Então, eu tenho que estar atento. Que tem casos que dá para fazer no braço, somar um por um. Tem casos que não convém, você vai perder muito tempo. Para isso, nós fazemos uso de uma equação, que é chamada de fórmula da soma dos termos de uma progressão finita. E eu vou mostrá-las, mostrá-las, dois tipos de fórmula aqui. Uma, que, na qual a gente precisa conhecer. o primeiro, a razão e a quantidade de termos. E a outra, que nós precisamos conhecer o último termo ou o termo geral, a razão e o aum. O que elas têm em comum, professor? O que elas têm em comum é que, em ambas, eu preciso saber obrigatoriamente o primeiro e a razão. Tanto nesta quanto naquela, eu preciso saber o primeiro e a razão. Qual é a diferença de uma para a outra? É que, nesta primeira, eu preciso saber só quantos termos eu possuo. Já na outra, eu preciso saber só o termo geral ou o último termo. Ok? Não preciso da quantidade de termos. Então, fica você agora livre e solto ou solta para escolher qualquer uma das duas. Professor, ambas vão me dar a mesma resposta? Sim, ambas irão dar a mesma resposta. Qual usar, professor? Uso essa ou uso aquela? To be or no to be, this is the question. Galera, veja bem, qual usar vai depender de qual você quer encontrar, das informações que você tem. Ah, eu tenho N, Q e A1. Então, eu vou usar essa. Eu tenho A1, Q e o A1. Eu uso aquela. E se eu não tiver nem o A N e nem o N. Aí, meu irmão, apresado concurseiro, você vai ter que calcular um dos dois. Só assim você vai conseguir usar essa fórmula. Beleza? Bom, então, esse N é a soma, o A1 é o primeiro, o N é o número de termos, o Q é a razão, e o A N é o enésimo termo ou termo geral da progressão. Beleza? Bom, vamos para um exemplo aqui. Dada a PG 3, 6, determine a soma de seus 10 primeiros termos. Poderia até fazer no braço isso aqui, porque trata-se de uma PG relativamente pequena, onde a razão vale 2, então, daria para estar encontrando todos esses termos, é só ir dobrando, 3, 6, 12, 24, 48, 96, e assim eu vou fazendo e vou encontrando os 10 primeiros termos, depois eu somo. Poderia fazer assim. Ou, poderia fazer o seguinte, o primeiro termo é o 3, a razão é o 2, porque 6 dividido por 3 dá 2, o meu N é 10, porque ele quer saber a soma dos 10 termos. Aí, eu volto aqui, qual das duas usar? Eu tenho A1, eu tenho a razão e tenho o N, então, vou usar essa aqui. Essa aqui, A N vezes Q menos A1, era se eu soubesse o último termo, eu não sei. Eu sei o número de termos, então, vou usar essa equaçãozinha aqui. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente, essa aula é uma aula demonstrativa, nós colocamos aí apenas 150 vídeos, nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na LAConcurso, você vai ter uma metodologia chamada personal coach. personal significa pessoal e coach significa treinador, é o estudo em regime de metas, isso é só aqui na LAConcurso e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito e para você aí do município, promoção, investimento, apenas, apenas 100 reais, 100 reais, é isso mesmo, o que você faz com 100 reais? Professor, parcela, parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses 100 reais, então, vem estudar conosco aqui da LAConcurso, forte abraço, espero vocês, tchau, tchau.